Um dos maiores sucessos de John Lennon faz aniversário neste dia 9 de setembro e eu aposto que você já deve ter ouvido pelo menos um trecho dessa canção. Imagine foi lançado em 1971, há exatos 50 anos, e para homenagear um dos maiores sucessos musicais do planeta, foram projetadas homenagens em vários edifícios espalhados pelo mundo, das Casas do Parlamento e da Catedral de Londres à Praça Times Square em Nova York. Trechos da música também foram projetados em prédios de Berlim, Tóquio e Liverpool, a cidade natal de Lennon. E uma novidade para quem é fã de John Lennon, será lançada uma edição limitadíssima do álbum Imagine, como disco duplo, em vinil branco. E a data, na próxima sexta-feira, dia 10, para marcar o aniversário de meio século do sucesso. Gostou? Deixa o like aqui no nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também, siga-nos em nossas redes sociais.